Música Estão abertas as inscrições para o projeto Caminhadas Autoselecionadas. Mais informações com a repórter Soraya Barros. O projeto tem como objetivo estimular as pessoas que têm sobrepeso a praticar atividades físicas no seu próprio ritmo. O projeto está sob a coordenação do professor de educação física, João Júlio Garavello. Professor, por que o projeto se chama Caminhada Autoselecionada? Autoselecionada porque a pessoa que tem sobrepeso, ela tem dificuldade em realizar exercícios e até caminhada. É uma caminhada que a pessoa realiza no próprio ritmo, ou seja, nesses 30 minutos que ela caminha, ela percebe se está bem, se pode aumentar o ritmo ou se não pode aumentar, dentro das possibilidades. E isso daí não afeta o sistema cardiorrespiratório, cardocirculatório. Pelo contrário, beneficia o sistema cardiorrespiratório. E todas as articulações. Então, quer dizer, tem vários objetivos que é atendido nessa caminhada. Ela foi criada nos Estados Unidos, veio para o Brasil e está dando um resultado. Nós temos quatro anos de projeto aqui e está dando um resultado incrível para essas mulheres, perdendo peso e também tendo uma qualidade de vida muito melhor. Professor, e como que funciona o projeto? A partir do momento que o participante ingressa ao projeto, o que é feito? Ele conversa comigo, a gente tem que fazer o anamnese para verificar se não tem outro comprometimento da saúde. Que nem ontem me procurou uma pessoa que é diabético, é insulínico. Então, nós não temos equipamento aqui para atender esse tipo de pessoas se vier a ter um mau súbito. Então, nós atendemos pessoas com sobrepeso e que praticamente, entre aspas, são saudáveis. E que tem apenas o sobrepeso. Certo? Professor, e quais são os benefícios, as melhores que as pessoas sentem no momento que participam do projeto? As melhores são o seguinte, a perda de peso, consequentemente, as dores articulares e lombares, elas são eliminadas porque nós damos exercício para isso. Antes de... Depois da anamnese, eu quero fazer uma adenda, era feita uma coleta de sangue. São 12 tipos de exames diferentes. E eu trabalho muito com sangue. E o sangue diz tudo. E o resultado gratificante foi a diminuição de colesterol, triglicérides e, principalmente, resistência à insulina. Pessoa que estava ali no pontinho de ser diabético, graças a Deus, com atividade física, conseguimos reduzir. E, além disso, tem o nutricionista por trás, que prescreve os exercícios, que prescreve a alimentação correta. Então, quer dizer, é um projeto que visa melhoria de qualidade de vida e de eliminação do sobrepeso. Então, às vezes, tem pessoas que estavam para fazer cirurgias bariátricas e não fizeram por motivo desse projeto, que aconteceu resultados incríveis nessas pessoas, da vida das pessoas. Já são quatro anos, graças a Deus. Professor, e onde o projeto será realizado e em quais horários? Estão sendo realizados aqui na universidade e na pracinha do aeroporto. Aqui, nós atendemos de manhã, segunda, quarta e sexta, das oito às nove. À tarde, terça, quinta e sábado, das cinco às seis horas da tarde. E lá na Gaú, segunda, quarta e sexta, também, das cinco até as seis. Os interessados podem entrar em contato diretamente com a coordenação do projeto, nos horários de atividade no CEF da UEL. Os inscritos passarão por uma triagem e avaliação física. Outras informações pelo telefone 3371-4238.